MÚSICA Bem, é com muito prazer que eu anuncie o nosso próximo convidado. Uma pena que ele não possa vir com o companheiro dele, porque o companheiro dele já não está mais dentre nós. Mas esse rapaz que eu vou apresentar, ele foi um dos propulsores do SBT. Ele trabalhou junto comigo para que nós pudéssemos conquistar este canal. Eu e ele, durante muito tempo, andávamos juntos à procura de oficiais do Exército, à procura de autoridades brasileiras, para que eles nos fornecessem o SBT. E é com muito prazer que eu o revejo neste programa, um pouco triste porque ele não está com o seu irmão, creio eu. Ele não está com o seu irmão, mas vamos recordar essa dupla ou ele sozinho. Vamos ver. Ravel ingressou na carreira artística na década de 60, formando com seu irmão a dupla Dom e Ravel. Em 1970, os irmãos conquistaram o país cantando Eu Te Amo, Meu Brasil, música que estourou nas paradas. Daí em diante, o sucesso foi absoluto. A dupla fez shows por todo o país, se apresentou nos principais programas de rádio e televisão e ganhou muitos prêmios. Alguns anos depois, Ravel partiu para a carreira solo e continuou encantando o público com as suas canções. É uma pena, é uma pena que eu não posso anunciar a dupla Dom e Ravel. Vamos anunciar só um dos dois. Ravel, recordando, Eu Te Amo, Meu Brasil. Vamos lá. As praias do Brasil em solará. Ravel, recordando, Eu Te Amo, Meu Brasil, música que estourou nas paradas. Ravel, recordando, Eu Te Amo, Meu Brasil, música que estourou nas paradas. Ravel, recordando, Eu Te Amo, Meu Brasil, música que estourou nas paradas. Eu Te Amo, Meu Brasil, música que estourou nas paradas. Ravel, recordando, Eu Te Amo, Meu Brasil, música que estourou nas paradas. No qual lança o bicho limpo de cor A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou cantar amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco azul Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém se cura de um recente do Brasil Adoro meu Brasil de madrugada Na hora que eu estou com meu amor A mão de Deus abençoou A minha amada vai encontrar onde eu for As noites do Brasil tem mais beleza A hora chora de tristeza e dor Porque a natureza sopra e ela vai se morre Quando eu bravo amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco azul Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém se cura de um recente do Brasil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco azul Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém se cura de um recente do Brasil Aplausos Meu caro Ravel, como é que vai? Meu amigão Continua morando na Cantareira Continua morando na Cantareira, naquele pulmão verde, o ar mais puro de São Paulo Essa música é muito bonita, não? Eu fiz essa música com meu irmão Dom em 1970 Já há 30 anos Há 36 anos Em homenagens, belezas naturais do nosso país Ao nosso futebol, à mulher brasileira E a coisa mais linda, o maior espetáculo do mundo, que é o nosso carnaval Muito bem, muito bem Vem, senhores férias, pecadores Nós voltaremos daqui a pouco e depois dos nossos comerciais Aguardem Bem agora Agora volta ao programa o Ravel Vamos ver o que é que o Ravel anda fazendo Hoje, Ravel faz shows por todo o Brasil E mesmo quando não está trabalhando Ele continua cantando Amante da culinária argentina O cantor também não abre mão de saborear os prazeres de um bom restaurante Para cuidar do corpo e da alma A caminhada com a esposa em meio à natureza É quase que obrigatória para Ravel E a música por Ravel e Julião É do repertório de Roberto Carro Vamos ver como ele se sai cantando Agora eu sei Acompanhado de orquestra Acompanhado de orquestra Acompanhado de orquestra Quanto tempo De sonho perdido Quanto tempo esquecido É melhor nem lembrar Eu pensei Que entendia de tudo Que sabia de tudo Mas vivia no ar Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Buscamos os velhos que às vezes ouvia Eu sempre fugia, não queria entender E no mundo de som eu andava E só acreditava em mim, em você Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu E hoje o meu mundo é incerto Meu caminho é deserto, eu não vivo porquê Eu pensei que entendia de tudo Que sabia de tudo, mas nem sei de você Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Mas agora eu sei o que aconteceu E sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu Gabriel, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado Bem, fica aqui porque daqui eu vou para o comercial E voltaremos para a eleição do auditório Aguarde E aí Tchau, tchau.